E aí DJ Frank Fala comigo cachorro Terminei com a mulher, tô bolado parceiro Não, vai ficar bolado não, vem comigo, vem comigo Cê não sabe o que aconteceu Passa a visão Quando eu te dei valor você não tava nem aí Achou que eu ia ser mais um que ia te iludir Pegou meu coração, jurou fidelidade Fechamento 10 a 10, sem falsidade Mas você brincou com o meu coração Desacredita que amor é uma ilusão Chamei os meus parceiros e parti pro Mandela Em forma de canção, vou cantar pra ela Eu, eu tô no bailão De copo na mão E eu vou te esquecer E vou mandar tu se for Eu, eu tô no bailão De copo na mão E eu vou te esquecer E vou mandar tu se for E aí DJ Frank Vamos pro bailão Tô de copão Quero saber de mais nada Partiu, paizão Partiu Vamos dominar o mundo, viu Quando eu te dei valor você não tava nem aí Achou que eu ia ser mais um que ia te iludir Pegou meu coração, jurou fidelidade Fechamento 10 a 10, sem falsidade Mas você brincou com o meu coração Desacredita que amor é uma ilusão Chamei os meus parceiros e parti pro Mandela Em forma de canção, vou cantar pra ela Eu, eu tô no bailão De copo na mão E eu vou te esquecer E vou mandar tu se for Eu, eu tô no bailão De copo na mão De copo na mão E eu vou te esquecer E vou mandar tu se for Partiu, paizão Partiu Vamos dominar o mundo, viu E eu tô no bailão